Olá pessoal, a minha receita de hoje é de polvilho, polvilho doce. Então eu já cortei toda a mandioca, fiz todo o processo, mas eu vou mostrar assim, tipo passo a passo. Desse tamanho aqui, que eu já coloquei aqui no liquidificador, vou colocar mais esse pouquinho aqui. Bati por um minuto e meio, agora eu vou colocar aqui pra peneirar e ir pra colar. Aí eu faço um saquinho que fica mais fácil pra gente tá peneirando, ele vem pra cá e fica assim, ó. Aí tem que apertar aqui, pra sair todo o líquido, pra ele assentar, pra esse polvilho ficar pronto. Vou tá mostrando aqui pra você, o processo final. Este polvilho vai ficar no processo pra assentar durante aproximadamente de 6 a 7 horas. Ele vai ficar no fundo da bacia, olha o tanto que tem aqui. Aí eu tenho 3, eu vou escorrer aqui pra vocês estarem vendo. Este é o polvilho, agora eu vou lavar ele, passar uma aguinha, um pouco. Sai essa água amarela, pronto. Olha, este aqui tá pronto. Aí eu vou deixar ele escorrer, vai ser o mesmo processo também da farinha que eu vou peneirar. E depois de seco ele vai ficar nessa consistência aqui. Bem fininho. Se você passar ele na peneira mais fina, ele vai ficar do jeito que você quiser aí, ele já tá bem fininho. E esse polvilho é aquele que eu uso pra fazer a tapioca que está aí no meu canal. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, deixa seu like, se inscreva aí no meu canal se você ainda não se inscreveu. Ative o sininho das notificações. E eu agradeço muito a vocês que não escreveram, que escreveram, que estão vendo esse vídeo. E peço que se inscreva aí, por favor. Deus abençoe cada um de vocês. É isso pessoal, aqui está o polvilho. E esse daqui é o que eu acabei de escorrer. Quando você acaba de escorrer o polvilho, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Que amanhã, se você quiser já usar pra fazer uma tapioca, é só peneirar ele. Você deixa ele... Coloca um pano dobradinho em cima, um pano de saco limpinho. Que ele puxa toda a água e você já pode estar usando. E esse daqui eu fiz o processo de secar ao solo, tá? Esse vai ser a mesma coisa. E eu espero que vocês gostem. Deus abençoe cada um de vocês.